Luz do Serra Crer na força da vida Crer na vida de um homem amor Crer e agradecer Ser aquilo que somos Ser assim a luz a brilhar no fim Ser então aquilo que cremos Servido e amado Com a nossa consciência em ação Pois temos terra e água Só basta plantar Servir é fazer-nos Sejamos a luz Sejamos a luz Sejamos a luz Faça a luz Luz Brilhe em luz Boa noite a todos Estamos mais uma vez Nesta quinta-feira à noite Transmitindo uma palestra virtual Para os irmãos Do Centro Espírita Bezerra de Menezes O apóstolo do bem E para os demais ouvintes Que nos acessarem Tem a página na internet Então vamos fazer inicialmente A nossa prece Para darmos início Ao estudo desta noite Querido Mestre Jesus Mais uma vez Nós estamos convosco Nós estamos convosco E reunidos em oração Vos pedimos Que nos inspire os estudos desta noite Para que nele possamos encontrar Os temas de reflexão Que nos importam Para o nosso processo evolutivo Que busquemos Senhor Jesus Compreender a mensagem do Evangelho Através Dos ensinos Do benfeitor espiritual emana E que dessa forma Possamos Continuar buscando Como teus discípulos Alinharmos As nossas vidas As diretrizes De Deus As orientações Dos benfeitores Do plano maior Para que possamos Aprender a servir Nesta vida E aproveitar a nossa existência No atual momento Reencarnatório Que Jesus nos abençoe Hoje, agora e sempre E que assim seja O tema Do nosso estudo de hoje É um tema comentado por Emmanuel No livro Pão Nosso Chamado Três Imperativos Então, comentando o versículo Do Sermão da Montanha Emmanuel Lá no capítulo 109 Desse livro Pão Nosso Ele Ele Elucida Para nós Mais um versículo Do evangelho De forma A ampliar O nosso entendimento A ampliar O alcance Da nossa Compreensão Dos ensinos De Jesus E é importante Lembrar Que nós estudamos Para cada vez mais Ampliar Ampliar A nossa consciência O estudo do evangelho A luz da doutrina espírita É acima de tudo O nosso contato Com a mensagem direta Do Cristo Para que nós Possamos vivê-la E modificarmos A nós mesmos O evangelho É um roteiro de trabalho Que é preciso conhecer E seguir Vamos então começar Lendo o versículo Eu também vos digo Pedi E vos será dado Buscai E encontrareis Batei E será aberto Para vós Está lá também Em Lucas 11 Capítulo 11 Versículo 9 Eu vos digo a vós Pedi E dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abri-se-vos-á Este é um versículo Que tem sido Muito mal interpretado Porque muitas pessoas As pessoas Acham Que basta pedir Para receber Mas o pedir É o início De um processo Que passa Pelo buscar E passa Pelo bater Pela persistência Allan Kardec O nosso codificador Da doutrina espírita Ele foi o primeiro A estudar o evangelho Procurando Tirar o versículo Tirar O espírito Da letra E no Livro Da codificação Que ele publicou O Evangelho Segundo o Espiritismo Ele já busca Este sentido Real Este sentido Mais profundo Nos ensinos De Jesus Emmanuel O espírito Que comenta Esse versículo No qual Baseamos O nosso estudo De hoje Lá do livro Pão Nosso Ele também É um espírito Experiente Na interpretação Do evangelho Emmanuel Que Na sua reencarnação Como padre Manuel da Nóbrega Por volta De 1570 Ele foi o autor Do primeiro livro Do primeiro livro escrito No Brasil Então a gente percebe Que a missão De Emmanuel Com o livro É muito antiga E são esta que prosseguiu Quando ele Na condição De espírito mentor De espírito guia Do médium Francisco Cândido Xavier Ele Liderou Ele coordenou Esse processo De psicografia De centenas De livros Através Do querido médium De Pedro Leopoldo Já na reencarnação De Emmanuel Como padre Damiano No século 17 Conforme narrado No livro Renúncia Psicografia De Chico Xavier Ele se reunia Com Alcione No culto doméstico E estudavam O evangelho Versículo Por versículo Então O padre Damiano E Alcione Realizavam Um culto do evangelho No lar Estudavam O evangelho Dessa forma Versículo Por versículo Alcione Nos explica Na obra Que a mensagem Do Cristo Ela precisa Ser conhecida Meditada Sentida E vivida Ou vivenciada Busquemos assim O evangelho Sentido E vivido Compreendendo O imperativo Da nossa iluminação interior Este é o trabalho Que temos que realizar Nessa reencarnação Buscar Criar luzes Para nós mesmos Iluminarmo-nos interiormente A metodologia de estudo De Amanda Busca extrair da letra A mensagem Que vai ser utilizada Por nós Em nossas existências No livro Pão Nosso Capítulo 109 Emmanuel então Comenta Esse versículo Então Temos ali O pedir Buscar E bater Esses são os três imperativos Da recomendação de Jesus E sem dúvida Eles não foram enunciados Sem um sentido especial Não basta pedir É necessário Buscar Não podemos Ficar somente No petitório Só naquela Etapa de pedir Pedir Nas nossas orações Nas nossas evocações Temos que partir Para a ação também Que é o buscar Pedir É permanecer No plano Das aspirações Aspirações Que sem a busca Sem a ação Se torna Uma aspiração Improdutiva Pedir Então Corresponde A aspiração Ao projeto Buscar Já representa A ação É um verbo Que representa O trabalho O Evangelho segundo o Espiritismo Nos fala que esse buscar Expressa a lei do trabalho E também A lei do progresso Pois sem trabalho Não há progresso Temos que trabalhar Para progredir E aprendemos No livro dos Espíritos Que toda Ocupação útil É trabalho E o que seria Esse bater Bater E será aberto Diz o versículo A porta Será aberta Portanto Bater É insistir É perseverar É continuar Na busca Com fé Com confiança De que vamos alcançar Podemos exemplificar isso Com as preces Que fazemos Em favor de alguém Inicialmente Nós pedimos ao alto Que auxilia a pessoa Objeto Objeto Da nossa oração Mas Deus Ajuda os homens Através Dos homens Então Temos que pedir E buscar Ver o que podemos fazer De nossa parte Para auxiliar a pessoa A pessoa Porque Frequentemente A espiritualidade Se utiliza Da pessoa Mesmo Que ora Daquilo que faz a prece Em favor de alguém Para de alguma forma Ajudar essa pessoa E Se nossa prece Em favor Da pessoa Querida Ela Tarde em ser atendida Aos nossos olhos Temos Que além de pedir E buscar Bater Para que a porta desejada Se abra Para aquele beneficiado Bater Insistir Perseverar Perseverar Na oração Mas Qual é a visão De Emmanuel Sobre este versículo No emaranhado De lutas E débitos Da experiência Terrestre Diz Emmanuel É imprescindível Que o homem Aprenda A pedir Caminhos De libertação Da antiga cadeia De convenções Focantes Preconceitos Estéreis Dedicações Vazias E hábitos Cristalizados Pelos caminhos De libertação Da cadeia Né? Como diz Emmanuel O que é que nós Temos Que nos está aprisionando Nessa cadeia Essas teias Inferiores Emmanuel fala Em convenções Focantes Convenções sociais Por exemplo Às vezes A pessoa Em função Dessas convenções Sociais Ela Adia Os trabalhos Necessários Para o seu progresso Para a sua evolução O que é que são O que que seriam Preconceitos Estériis Aqueles preconceitos Que a gente costuma ver Na sociedade Que Tanto nos tem Atrapalhado A vida Aqui na terra O nosso convívio Em sociedade Eles também Nos retém ao passado Dedicações vazias A quais ideais vazios Temos nos dedicado Por séculos Sem que eles Nos satisfizessem De alguma forma Quais seriam Esses ideais vazios Que tem Nos prendido Será que Nas nossas reencarnações Nós temos nos dedicado A busca do ouro Temos corrido atrás De dinheiro Buscado apenas Aqueles interesses Materiais Vazios Estéreis Será que Entre esses ideais vazios Está a busca Pelo poder Está a busca Pelo destaque social Quantos Hoje Perseveram Em busca De se tornarem Celebridades E também O benfeitor Emmanuel Se refere Aos hábitos Cristalizados Esses hábitos Nos aprisionam Também Será que Esses hábitos Que temos ali Cristalizados Em nós Eles também Nos aprisionam Ao passado O hábito da preguiça Por exemplo Da acomodação Hábitos Que se tornaram Vícios Como podemos citar O vício da bebida Do jogo Do tabagismo Também Nos retém ao passado Todos esses hábitos Portanto Pedir É a primeira etapa Do processo Nós podemos pedir Mas pedir Libertação Este é o primeiro Dos três imperativos É necessário Diz Emmanuel Desejar com força E decisão A saída Do escuro cipoal Em que a maioria das criaturas Perdeu a visão Dos interesses eternos É como se a gente estivesse Enredado Enrodilhado Naquele cipoal No meio daqueles Daqueles muitos cipos Que nos retém A retaguarda E a gente tem que desejar Com força E decisão Sair Desse cipoal A gente não pode Perder de vista Os nossos interesses Eternos Devemos Desejar com força E decisão Sair do cipoal Esse cipoal Citado por Emmanuel Em que a pessoa Quanto mais Se agarra E tenta sair Cada vez mais Ela se enrola No cipoal Desejar com força E decisão Significa Empregar a vontade A maior das potências Da alma Conforme o autor espírita Leão Deni Bem definiu A vontade Segundo Emmanuel É a gerência Esclarecida E vigilante Que governa Todos os setores Da ação mental Conforme Esse benfeitor Nos ensina No livro Pensamento e Vida Empregar a vontade Para sair do cipoal Que nos fez perder A visão Dos interesses Eternos Então Temos que Mobilizar Essa energia Da vontade Em nós E Emmanuel Prossegue assim Logo após É imprescindível Buscar A procura Constitui-se De esforço Seletivo Então Após a etapa De pedir Temos a segunda etapa Que é a etapa De buscar De trabalhar De agir E essa procura Nas palavras Do nosso Benfeitor espiritual Ela se constitui De um esforço seletivo Um esforço De selecionar Valores De optar Pelas boas coisas Pelas boas Alternativas Pelos bons caminhos Então É um trabalho De selecionar Quando nós Procuramos Temos que selecionar E nesse esforço Descartar O que não nos serve E buscar Os valores Que almejamos Para nós Em seguida Em seguida Emmanuel diz assim O campo Jás repleto De solicitações Inferiores Algumas delas Recamadas De sugestões Brilhantes É indispensável Localizar A ação digna E santificadora O que não falta São as solicitações Inferiores No mundo Solicitações Convites Não nos faltam Convites inferiores No mundo Convites Para que ingressemos Na criminalidade Na vida fácil Convite para que nos dediquemos Aos ideais Periféricos Do mundo Em detrimento Daquilo que é central Para nós Daquilo que é essencial Convites Para que atravessemos A porta larga Sendo que temos que buscar É a porta estreita Conforme Jesus nos ensinou Se depois Que pedir Temos que buscar E buscar Representação Diz Emmanuel Que é indispensável Localizar A ação digna Então nesse esforço seletivo Temos Que escolher nossas ações Selecionar Aquelas mais dignas É imperativo Aprender a buscar O bem legítimo Então isso se torna Um imperativo para nós Aquela busca Pela realização Daquilo que representa o bem Estabelecido o roteiro edificante É chegado o momento Diz Emmanuel De bater a porta da edificação Sem o martelo do esforço metódico E sem o buril da boa vontade É muito difícil Transformar os recursos Da vida carnal Em obras luminosas De arte divina Com vistas A felicidade espiritual E ao amor eterno Então temos que Depois de estabelecido Esse roteiro edificante Buscar edificar Mas para isso É preciso Um esforço metódico É preciso utilizar A nossa vontade E é preciso Demonstrar boa vontade Para que possamos Transformar todos os recursos Que recebemos da vida Em obras Luminosas Para a vida eterna Com vistas A nossa felicidade espiritual Esforço metódico E boa vontade Diz Emmanuel Sem esforço E boa vontade Não se faz nada Não se realiza nada Não bastará Portanto Rogar sem rumo Diz Emmanuel Procurar sem exame E agir sem objetivo Elevado Se Rogarmos sem rumo Nem a espiritualidade Conseguirá nos ajudar É preciso Que saibamos O nosso roteiro Saibamos para onde vamos Qual é a meta a ser alcançada Já diz aquele ditado Se você não sabe Para onde ir Qualquer caminho serve Não é isso? Procurar sem exame Também não basta Exame quer dizer Estudo Ponderação Temos que refletir Agir sem objetivo É perder tempo E Emmanuel Caminha para a conclusão Dizendo assim Peçamos ao Senhor Nossa libertação Da animalidade Primitivista Busquemos a espiritualidade sublime E trabalhemos Por nossa localização Dentro dela Afim de convertermos Em fiéis instrumentos Da divina vontade O que é que representa Essa libertação Da animalidade Primitivista Devemos pedir ao Senhor Isso significa Sair do estado de consciência Apenas fisiológico A maioria de nós Vive nesse estado de consciência Fisiológica Buscando Um estado Diferente O estado da consciência Desperta Para que Dessa forma Um dia Possamos atingir Outros estados Mais avançados Como por exemplo O estado da consciência Cósmica Universal Dos santos De São Francisco de Assis E Emmanuel conclui Pedir Buscai Batei Esta trilogia de Jesus Reveste-se de especial significação Para todos os tempos Como eu disse no início Muitos Interpretam ao pé da letra Esse versículo E acreditam Que tudo que pedem Em oração Será atendida Será atendido Da forma como nós queremos E não funciona assim É um processo em três etapas Temos que pedir Aspirar Projetar Idealizar Mas temos que partir para a ação Buscar Porque tendo o pedido O Pai Vai nos orientar Na nossa ação E bater Bater a porta Insistir Perseverar Acreditar Esperar Mas esperar de uma forma ativa Dinâmica Esta trilogia de Jesus então Ela é de especial significação Para nós Temos aqui Os três imperativos A que se refere Emmanuel No título do seu estudo Lá do livro Pão Nosso Aquilo que temos que realizar Pedir Buscar e bater Para que a porta da espiritualidade sublime Se abra para nós A ênfase Ao final do estudo É sempre que possamos refletir Em torno do que fazer Com o estudo Para a nossa vida prática E esse estudo de hoje Os três imperativos Pedir Buscar e bater De que forma Podemos utilizar O conhecimento Desse processo Na nossa vida diária A gente tem que saber Que não basta pedir e esperar Mas temos que pedir E trabalhar Buscar Fazer por onde Fazer por merecer E uma forma Que frequentemente Traz os resultados Que almejamos É trabalhar em favor Do próximo A gente deve buscar Trabalhar em favor do próximo Sem esperar recompensa Mas estando nessa lida Estando nessa atividade A gente estará Sintonizado com os benfeitores espirituais Que também se dedicam Incansavelmente ao bem do próximo E na medida do possível E dentro das leis de Deus A espiritualidade Vai nos auxiliar Na nossa sustentação Nos dando forças Para que Mesmo na dificuldade Como muitos de nós Estão enfrentando agora Dificuldades Emocionais Dificuldades 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 De relacionamento Com os familiares Falta de esperança Falta de fé Obstáculos Que nos impedem De caminhar Nós temos que começar Sabendo aquilo que a gente quer Quero me libertar Das minhas dívidas financeiras Então podemos Sim fazer essa aspiração Mas temos que buscar 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 o trabalho Buscar a organização Das nossas finanças Buscar a redução dos nossos custos E trabalhar com insistência Bater, bater a porta Para que a porta da libertação Se abra para nós Então a nossa reflexão Para hoje É esta O que fazer Com esse estudo Do Sermão da Montanha Como aplicar isso Na nossa vida prática Finalizando então O nosso estudo desta noite A gente agradece a casa mais uma vez Por esta oportunidade E Agradecemos Aos nossos ouvintes Que são membros aqui da casa Frequentadores Nossos companheiros de trabalho E também aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez Pedimos Que acompanhe esse nosso canal Que diversos expositores apresentam palestras aqui Às segundas-feiras Às quintas E aos domingos E às palestras Os estudos Ficam disponíveis na internet posteriormente também Para serem ouvidos Em qualquer momento Agradecemos A todos eles E Lembramos Mais uma vez Que Conforme aprendemos na doutrina espírita A terra Não é um barco sem rumo Jesus está no leme Tudo isso Vai passar E Está em conformidade com as leis de Deus O nosso sofrimento de hoje É consequência das nossas próprias ações do passado Mas tudo que pudermos realizar de bom De construtivo Em auxílio ao próximo Mais necessitado do que nós Vai somar em nosso favor Vai criar Causas positivas Que podem desde já Interferir Na nossa realidade aqui da terra Então deixo um abraço Com muita saudade A todos os companheiros da casa E vamos realizar agora A nossa prece de encerramento Querido Mestre Jesus Agradecemos Pelo estudo desta noite Pela oportunidade de refletir Nas tuas palavras Oportunidade em que Refletimos Meditamos Na nossa própria vida Nas nossas necessidades espirituais Naquilo Que podemos alcançar De felicidade De alegria Quando seguimos Os teus ensinamentos Por isso te pedimos Senhor Em favor de todos aqueles Que nos ouviram nesta noite Ou neste momento Pedimos Que fluidifique as águas Que eles colocaram Para que possam De alguma forma Continuarem com seus tratamentos espirituais Que possam também se inscrever No nosso passe à distância Para que continue recebendo O passe espiritual Em que através da prece Os passistas Mesmo à distância E com o auxílio Fundamental dos espíritos Promovem Esse passe espiritual Que possamos Senhor Continuar nessas tarefas Cada vez mais Confiantes E atentos Às nossas responsabilidades Ampara-nos a todos E que assim seja Legenda Adriana Zanotto